Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está, como sempre. Eu hoje trago-vos um DIY de como fazer esta arvorezinha que vocês estão a ver aqui ao meu lote. E assim gente, é um DIY super simples, muito fácil de fazer, com materiais que vocês têm por casa. Eu tenho a certeza que vocês têm sim em casa. E então, vem mais blá blá blá, vamos ao vídeo. Então gente, como é que a gente vai fazer esta arvorezinha que é a árvore natural? Eu vi este vídeo no canal de uma menina, que eu agora não me recordo o nome, porque eu não sou subscrita no canal dela. Mas se eu encontrar o link do vídeo, eu vou deixar aqui na box de informações. Vamos ao passo a passo. Então, o primeiro passo será arranjar um tubo, pode ser daqueles de cozinha, uma tesourinha, algo para fazer uns buraquinhos, um pouco de arame, para estarmos a fazer os galhinhos da nossa arvorezinha, estas fitas para fazer os galhos e também não se pode esquecer da cola canto, porque é super, hiper, mega importante. Primeiro passo. Eu não fiz nada com medidas, gente, portanto, vocês aí na casa de vocês vejam como é que querem fazer. Basicamente, eu fui intercalando os furinhos para fazer os galhos, estão a perceber? Como vocês estão a ver aí no passo a passo, não é gente? De seguida, também fui bem no olhômetro, não tirei medidas, simplesmente fui fazendo os raminhos da parte de baixo da nossa árvore maiores do que os a seguir, aqueles que vão fazendo as arvorezinhas, na medida que nós fomos subindo, eles vão se encurtando. O próximo passo será colar os raminhos na árvore. Eu pego em cola quente, coloco os aronzinhos no sítio que eu quero e colo à volta para ficar muito bem preso. E não caí-se de puros, não é gente? Depois da cola estar completamente sequinha, vou então pegar na minha fita cor-de-rosa e vou metendo mais ou menos até tapar o ramo. Estas fitas eu comprei numa loja dos chineses, custaram 95 centimos cada, portanto é baratinho e ou então alguma que vocês tenham aí em casa que já não utilizam, também podem estar a usar na vossa árvorecita. Depois eu pego um pouquinho de cola quente e vou colocando por cima do nosso arom e colar a nossa fitinha para fazer o nosso rock, não é? Então gente, como vocês viram, é um DIY super simples, bem fácil e é bem semelhante àquele que eu fiz daquela arvorecinha iluminada que eu vou deixar aqui em cima no card. E eu acho que é isso, por hoje é só, provavelmente este vai ser o único DIY de Natal que vamos ter aqui no canal, pelo menos este ano. Deixem-me aí em baixo nos comentários se vocês gostaram, se vão fazer e a gente vê-se no próximo vídeo. Vá, mil dias, sejam felizes e fui!